Hoje eu vou usar alguém pra me ajudar na palavra. Agora vai dar certo? Vamos ter que tirar o biscoito da boca dele? Que maldade. Vamos fazer o teste. Você vê? Me arrumaram uma criança, mas deram biscoito na mão dele. Vamos ver, vamos fazer esse teste. Você come depois, tá bom? Fechado? Feito? Irmãos, hoje eu quero ministrar uma palavra pra você. E o Bernardo vai me ajudar aqui só no início. E nós vamos abrir uma série, né Bernardo? E essa série que nós vamos... Essa série que nós vamos abrir hoje, preste atenção aqui em mim. Hoje nós vamos abrir uma série falando sobre ruios. A vida prática dos filhos maduros. Você sabe que na Bíblia... Quantos aqui são filhos de Deus? Diga a mim. Na Bíblia, a partir do momento que você nasceu de novo, você se tornou filho. E exemplificando aqui, o Bernardo é meu filho. Desde o momento então que ele nasce, ele é meu filho, porque foi gerado de mim. Ele é gerado de mim, então é meu filho, porque tem meu DNA. Ah, porque tem a minha identidade, porque tem a minha natureza. Mas algo é interessante. Porque quando nós olhamos na Bíblia, o grande alvo de Deus é que todo filho seja transformado de Tecnon pra uios. A Bíblia, ela exemplifica os filhos de duas formas. Tem o filho Tecnon. Quem é o filho Tecnon, pastor? O filho que é filho tão somente por causa da natureza de filho. A Bíblia fala sobre um filho que é filho, como o Bernardo tá aqui no meu colo. Ele é filho tão somente por causa da natureza. Ele é filho porque ele nasceu. E quando ele nasce de mim, ele é meu filho, porque ele tem a mesma natureza que eu. Ele tem a mesma identidade. E ele possui então o mesmo DNA genético que eu possuo. Esse é o filho Tecnon. Ele é filho. Ele é amado do pai. O pai tem prazer no filho Tecnon. O pai olha pro filho Tecnon e o pai tem prazer. Porque quando eu olho pro Bernardo, ele me traz prazer. Porque quando eu olho pro Bernardo, eu tenho prazer de ver ele. Eu tenho prazer de ver até as coisas simples que o Bernardo faz. Tem poder trazer prazer. Se a gente começasse a cantar, não vamos fazer aqui, mas começasse a cantar parabéns pra você. O Bernardo é filho Tecnon. Ele sabe bater palma. Olha que brilhante. Se começar a cantar parabéns, ele vai bater palma. E como filho Tecnon, porque tem a minha natureza, é bonito. Confesso que às vezes a gente vê o filho dos outros e a pessoa fala, olha que demais. Ele bate palma e a gente olha, olha. Demais. Mas o filho Tecnon, ele tem a minha natureza, porque ele tem a minha natureza. Eu tenho prazer em ver ele fazendo desde coisas simples. Mas a Bíblia, ela fala que uma vez nós nascemos de Deus, em Romano capítulo 8. Agora nós somos Tecnon, mas agora há uma evolução. E nessa evolução, o desejo de Deus é que todo filho Tecnon se torne um filho Uius. Se torne um filho maduro. Um filho aperfeiçoado. Pastor, o que isso quer dizer? O que quer dizer é que o filho Tecnon, ele só é filho porque ele tem a natureza do pai. E isso é muito bom. Mas o filho que é Uius, ele é um filho que não só tem a natureza do pai. Ele expressa o caráter do pai. O grande alvo de Deus, não é que simplesmente tenhamos a sua natureza. Ainda que é a natureza de Deus em nós, que nos habilita a ter o caráter de Deus expresso em nós. Mas o grande alvo de Deus é que uma vez então que recebemos a ele, não tenhamos somente a natureza dele. Há pessoas que são filhos, estão somente porque têm uma natureza. Mas há aqueles que vão expressar quem o pai é. Existem aqueles que se amadureceram. E qual que é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes, só o fato de ser Tecnon já é muito bom, eu confesso. Mas quando nós falamos sobre o tratamento de Deus com o filho, tem três formas de enquanto filho você ser tratado. Aqui eu quero dizer que o amor do pai não muda. Mas que a expectativa do pai é que você amadureça. E o primeiro nível que o pai nos trata é através da provisão. Todo filho tem provisão, sim ou não, irmãos? Todo filho tem provisão. Todo filho vai desfrutar de provisão o tempo todo. Todo filho vai desfrutar, por quê? Porque todo filho vai ter onde dormir se o pai tiver. Todo filho vai ter que comer isso. É o aspecto do filho ter tão somente a provisão. Tem filho que tem só provisão. Tem filhos que são filhos de Deus e eles só tem provisão. O que é provisão? É o que comer, o que dormir. É o conta-gota de Deus. É o suficiente para você não passar fome. Tem filhos que eles têm somente provisão. Mas há um segundo nível de Deus tratar filhos. Há filhos que possuem herança. Não é? Há filhos que têm herança. O que é ter herança, pastor? Um filho que tem herança, quando ele faz 18 anos, o pai dá um carro para ele. Isso é herança. Esse filho agora, melhor dizendo, ele está usando o carro do pai porque é uma herança. É mais do que a provisão. Porque um filho que não está perfeiçoado, o pai não deixa ele dirigir. Porque o pai fala, se esse menino pegar o carro vai dar problema. Mas um filho que cresceu em maturidade, o pai fala, olha, você vai ter herança. Está aqui, esse carro é meu e tudo que está no meu nome é seu. Você pode usar o meu carro. Isso é herança. Esse filho agora, ele tem esse carro porque tem herança. Mas há um terceiro nível que é a recompensa. Há filhos que eles amadureceram, eles cresceram. Eles agora são maduros. E agora porque são maduros, o pai olha para eles e diz, olha, mais do que ter provisão, mais do que ter herança, esse filho merece recompensa. Os filhos maduros são os filhos que eles não têm só provisão. São filhos que não têm só herança. São filhos que desfrutam, eles desfrutam da recompensa de Deus. O Bernardo está aqui no meu colo, eu já vou parar de... Neto, me larga. Mas é interessante, porque o Bernardo está aqui no meu colo, e porque ele ainda é um filho tecnon, você só sabe que ele é meu filho porque ele nasceu da minha natureza. O caráter dele ainda não expressa, ele ainda não consegue expressar. E é interessante, sabe por quê? Eu vou terminar de usá-lo aqui, mas se eu der para o Bernardo algo valioso, e eu vou terminar de usá-lo aqui para nós continuarmos a mensagem, se eu der para ele algo valioso, eu vou dar para ele uma nota de 20 reais aqui. Eu não sei o que ele vai fazer com essa nota, vamos ver. Vamos aplaudir o Bernardo, vamos aplaudir, cadê? Você viu o que ele fez com a nota de 20 reais? Sabe o que é interessante? Lá em Romanos, capítulo 8, verso 14, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 14. A Bíblia está falando sobre os filhos uios, sobre os filhos que são aperfeiçoados, os filhos que são amadurecidos. E ela diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aqui a Bíblia está dizendo, todo aquele que é guiado, todo aquele que é direcionado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É interessante porque, porque a Bíblia está dizendo, que todos aqueles que são guiados por Deus, são uios de Deus. Não são simplesmente filhos, são filhos amadurecidos. São filhos maduros, são filhos que expressam o caráter de quem o Pai é. Não são filhos tecnon, que somente tem a natureza do Pai, mas são filhos que expressam o caráter de quem o Pai é. É interessante porque, uma expectativa você tem em uma criança de 10 meses. Uma é a expectativa que você tem em um filho de 10 meses. Qual que é a sua expectativa em um filho de 10 meses? Ela é pequena. Ele não pode fazer muita coisa. Uma é a expectativa que existe no Tecnon, mas outra é a expectativa que existe no filho uio. É o filho de 20 anos. Tem uma expectativa sobre o filho de 20 anos, diferente da expectativa que existe no filho de 10 meses. É lógico isso para nós? Isso é óbvio. E qual que é o problema? O problema é que, muitas vezes, nós negligenciamos o nosso processo de sermos amadurecidos por Deus. E quando nós negligenciamos o processo de ser amadurecido por Deus, a gente acha que isso é um problema para Deus. Tá bom, é também. Porque é muito difícil para um pai ver um filho que nunca amadurece. O pai não deixa de amar um filho que nunca amadurece, mas eu confesso que o filho que nunca amadurece, ele sempre produz no pai, ele sempre vai dar prazer para o pai. Eu conheço filhos que envelheceram, mas não amadureceram. São duas coisas diferentes. E que depois de anos, o pai ainda... E é interessante como o pai tem uma capacidade de enxergar prazer no filho. Você pega uma mãe que o filho está preso, e ela fala, mas ele é tão carinhoso. Mas ele tem um coração que ninguém tem. O cara matou 60 pessoas. Pastor, que coração eu imagino. Esse menino é um alesse. Mas sabe o que é isso? É que todo pai tem capacidade de ter prazer no filho, tão somente porque ele é da natureza dele. Deus tem prazer em você sendo o Tecnon. Porque o prazer dele não está associado a alguma coisa que você possa fazer. O prazer de Deus não muda. Mas o fato é o seguinte, ninguém cria um filho para ser Tecnon a vida inteira. Ninguém cria um filho para ficar com um ano a vida inteira. Quando você formata um filho, a sua expectativa é que ele envelheça, e que ele se torne um filho amadurecido. E a expectativa de Deus em relação a nós, é que nós possamos ser filhos amadurecidos. E aí talvez você fala, pastor, mas por que que às vezes Deus não dá algumas coisas? Porque você acabou de ver uma nota de 20 reais na mão de alguém, o pastor Gustavo Paia está falando de um camarada que soltou o vídeo no WhatsApp agora, que com 10 reais, ele faz quanto no dia? Ele com 10 reais, eu não sei quantos viram, um vendedor de rua, e o pessoal de empreendedorismo divulgou esse vídeo, com 10 reais ele faz 200, com 200 na semana ele vira 800. Essa nota aqui viraria 1.600 na mão de um filho amadurecido. Mas na mão de um filho que é Tecnon, ele desconsiderou essa nota, porque não tem maturidade para entender o que está acontecendo. A expectativa do coração de Deus, e lá em Gálatas capítulo 4, verso 1, a Bíblia fala sobre isso. Gálatas 4, 1. Olha o que a Bíblia diz, Digo, porém, que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere do escravo. Embora seja senhor de tudo. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, o herdeiro, quantos aqui são herdeiros? Diga amém. O herdeiro, enquanto é Tecnon, nada difere do escravo. Por que em nada difere do escravo? Porque ele não consegue usufruir de nada. Em nada difere do escravo, embora ele seja senhor senhor de tudo. A Bíblia está dizendo, olha, enquanto você não amadurece, você continua como escravo, embora você seja senhor de tudo. Ontem eu estava falando para os homens aqui, existe um acesso na unção de Deus que o seu posicionamento, a sua capacidade, a sua formação, a sua inteligência, não pode te dar. Existe um acesso para os filhos amadurecidos que é dado pelo próprio Deus. E a Bíblia está dizendo, mas por que, pastor, que embora, enquanto eu não amadureça, eu seja senhor de tudo, mas eu seja parecido com o escravo. Porque, e a palavra menino é népios, no grego, que fala de criança. E Paulo aqui, ele não está fazendo, ele não está falando no sentido literal da coisa, ele está falando no sentido espiritual da coisa. Paulo está dizendo, olha, a natureza de Deus você não pode perder porque está em você. Mas agora é um processo que você tem que permitir que o Espírito desenvolva em você, para que você se torne um filho amadurecido, a fim de que a sua vida cristã, você sendo o senhor de tudo, não seja alguém que vive como um escravo. Seja alguém que tem autoridade e senhorio sobre todas as coisas. E nessa série, eu quero compartilhar nessas quatro semanas, sobre quatro práticas de um filho maduro. Quero falar para você sobre quatro práticas que um filho maduro tem. Quatro práticas que um filho maduro desenvolve. Por quê? Porque a maturidade de alguém é expressa a partir da prática de vida que ele tem. É interessante que a gente madura é expressa a partir da maneira que ele reage diante das coisas. Pessoas imaturas é complexo, porque quando alguém é imaturo, você não sabe qual é a reação dele. Isso é uma característica para mim a mais latente de alguém imaturo. Alguém imaturo, quando você põe ele em pressão, o pessoal fala, ah, vamos jogar ovo nele. O irmão que você jogaria ovo, você tem certeza que apesar de não gostar, ele ia estar ali, não ia perder os... tem irmão que você joga ovo, você não sabe, ele pode arrancar um revólver e te matar no dia. Porque ele é imprevisível. Filhos imaturos, eles são imprevisíveis. Eles têm práticas imprevisíveis. Filhos maduros são previsíveis. Eles têm algumas práticas. E durante essa série nós vamos falar de quatro práticas dos filhos maduros. E eu quero profetizar que Deus, ao final dessas quatro semanas, vai preparar a plataforma do nosso coração para nós nos tornarmos filhos maduros. Quantos creem? diga amém. E uma vez sendo filhos maduros que possamos acessar. Que uma vez sendo filhos maduros possamos desfrutar de coisas, projetos da parte de Deus ainda maiores. Mas hoje eu quero começar falando sobre o alimento dos filhos maduros. Quero começar falando sobre a nutrição dos filhos maduros. A prática de se alimentar dos filhos maduros. E eu quero aproveitar hoje a ocasião que nós estamos no primeiro domingo. Primeiro domingo é o domingo da ceia. Eu quero falar sobre o alimento que os filhos maduros têm e a nutrição dos filhos maduros é a ceia do Senhor. Eu quero mergulhar hoje um pouco mais sobre a ceia porque a ceia é a nutrição dos filhos maduros. A ceia não é só um ritual que a gente vem no primeiro domingo e come. A ceia não está falando só sobre um pão e um vinho é um ritual que você tem que participar, não. Os filhos maduros conseguem entender que existe algo espiritual na ceia que é capaz de transformar a sua vida. É por isso que os filhos maduros e sempre que eu vou batizar alguém eu falo, eu procuro explicar o significado da ceia e falo, se você não tem disposição de participar da ceia, se você não tem disposição de entender isso, você não deveria se batizar. Porque a ceia é uma prática importantíssima para os filhos maduros. E quando nós falamos sobre a ceia, nós falamos sobre a nutrição dos filhos maduros. A ceia está entre as práticas mais importantes para o amadurecimento de um filho. A ceia, quantos aqui amam comer a comida da sua mãe ou do seu pai? Não tem comida melhor. Você pode comer em tudo quanto é lugar, mas comida de mãe ou de esposa, aí para eu não me comprometer em não arrumar problema durante a semana. Comida de mãe, comida de esposa, você pode ir muito restaurante. Toda vez que eu viajo, vou para algum lugar, você come na rua, eu como semanalmente muito na rua, mas quando você começa a comer muito na rua, não tem restaurante que substitui a comida da sua casa. E será que é interessante? Por mais que na sua casa talvez não tenha um menu tão sofisticado, talvez você vai num lugar e tenha um menu super sofisticado, mas o que te nutre é aquela comida de casa. É aquela comida de casa que fez com que você fosse nutrido, aquela comida de casa é peça fundamental para que você se desenvolva. E a ceia é o alimento de Deus, é a comida de Deus, é a forma de Deus nos alimentar. Se você não tivesse a comida da sua casa, você nem vivo estaria. A ceia aponta para uma nutrição espiritual que é fundamental para o desenvolvimento de um filho maduro. Eu quero te falar aqui hoje para que você tenha maior entendimento sobre a ceia, porque os filhos maduros têm um entendimento claro sobre a ceia. Falando sobre a ceia do Senhor, a ceia é nosso alimento. O desejo de Deus é que nós tenhamos um coração cheio de paixão, um coração saudável, cheio de vitalidade, um espírito renovado. Nunca foi o desejo de Deus se nós tivéssemos doenças. Nunca foi o desejo de Deus se nós vivêssemos com uma alma abatida. Ceiar é se alimentar do Senhor. Hoje nós vamos ceiar e ceiar é a maneira de comermos do Senhor. E quando nós somos imaturos, nós corremos o risco de tomar muito pouco do Senhor. quando nós ainda não fomos amadurecidos, nós corremos o risco de não tomar e de tomar uma medida muito pequena do Senhor. Quando Jesus repreendia os discípulos, dizendo a eles por que que vocês têm uma fé tão pequena? Sabe o que Jesus estava falando para eles? Por que que vocês tomam tão pouco de mim? Por que que vocês se alimentam tão pouco de mim? Por que que vocês não se alimentam mais de mim? Acredite, depois da sua salvação, a coisa mais poderosa que nós recebemos é a cura. Nos evangelhos nós vemos Jesus manifestando 33 milagres. Pelo menos 28 milagres de Jesus é relacionado ao corpo físico. Dos 33 milagres que Jesus realizou, pelo menos 28 milagres apontam para a cura física. apontam para algo que está relacionado ao corpo. Há algo poderoso quando nós falamos sobre a ceia e há algo poderoso quando nós falamos sobre a questão de participar da mesa do Senhor, porque a vida é liberada, a ceia é a nossa nutrição espiritual. E aí nós precisamos tomar cuidado para que a ceia não se torne apenas um ritual. Eu vou, participo, legal, talvez você até aprendeu que tem que ser pelo menos uma vez por mês e até o final da palavra eu vou quebrar um pouco esse tabu aqui para você porque eu tenho ceiado todo dia com a minha família, todo dia na minha casa eu ceio. Nós vamos começar a ceiar nas nossas celas pelo menos uma vez por mês, colocar isso como padrão nas nossas celas. Mas eu quero te trazer clareza para que você possa ter um entendimento mais apropriado acerca da ceia do Senhor. A ceia é a nossa nutrição espiritual. E olha que interessante, vamos ler lá o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11 verso 26. 1 Coríntios capítulo 11 no verso 26. 1 Coríntios 11 26. Abra a sua Bíblia. Nós vamos até o verso 32. 1 Coríntios 11 26 ao 32. Pois todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha. De maneira que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas cada um prove-se a si mesmo ou examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice pois aquele que come e bebe come e bebe para o seu juízo se não discernir o corpo do Senhor. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos dormem já morreram. Se porém bem julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas sendo julgados pelo Senhor somos corrigidos para sermos condenados com o mundo. Aqui Paulo está falando para a igreja de Coríntios. Paulo tinha uma visão espiritual acerca da igreja de Coríntios e na visão espiritual de Paulo Paulo estabelecia que aquele povo era maduro mas a verdade é que a igreja de Coríntios era uma igreja de cristãos imaturos. Era uma igreja de Tecnons era uma igreja de cristãos que saiam no final do culto os homens se reuniam não para fazer o seminário sábado eles se reuniam para ir para o Proxíbulo depois do culto. Essa igreja eles iam sentar na ceia do Senhor e na ceia do Senhor alguns traziam um banquete e ceiavam e depois provavam naquele banquete e outros irmãos não tinham o que comer estavam no mesmo espaço. Alguns irmãos na ceia por ocasião da utilização do vinho alguns irmãos ficavam embriagados em meio a ceia e saiam do prédio da igreja bêbados. Aqui Paulo está falando para uma igreja que não é madura e Paulo está exortando essa igreja que não é madura a uma prática que desenvolveria a sua maturidade. Paulo identifica algo poderoso que só é liberado através da ceia e Paulo diz olha vocês precisam de começar a ter discernimento acerca da ceia porque vocês têm tido problemas físicos há muitos fracos e doentes e há muitos que já estão dormindo porque vocês não receberam a revelação apropriada que existe através da ceia do Senhor. E Paulo então aqui está explicando para eles sobre isso Paulo está surpreso com o número de pessoas fracas e doentes e com o número de pessoas que estavam morrendo e confesso aos irmãos que nesses dias eu tenho estado surpreso uma mudança de clima com tantas pessoas que às vezes ficam doentes no nosso meio com isso eu não quero dizer que há pecado em quem está doente esse é o extremo mais esquisito que existe tem gente que fica doente fica com vergonha de falar que está doente porque ele pensa se eu falar que estou doente alguém vai falar tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa se eu falar que alguém na minha casa está doente e é interessante porque há duas semanas atrás quando o frio começou a apertar aqui a minha filha começou a ficar doente com gripe febre no outro dia a Bruna eu tive que levá-las no hospital um dia fiquei com uma no pronto-socorro e a outra ficou com a minha sogra na pediatria e a gente fazendo isso as duas doentes juntas e Paulo aqui ele está falando olha existe um poder através da ceia e Paulo aqui está dizendo olha tem muitos fracos e doentes no meio de vocês porque vocês ainda não aprenderam a discernir o poder olha a razão desse problema é que vocês não discernem a ceia vocês estão tomando a ceia de forma indigna e aqui entra algo poderoso porque na maioria das igrejas o que é feito no momento da ceia se lê então 1 Coríntios se lê o texto 1 Coríntios 11, 26 e o pastor fala olha aquele que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação então agora você avalia a sua vida avalia o que você fez esse mês avalia a sua história avalia o tipo de pai que você é avalia o tipo de líder que você é avalia o tipo de dona de casa que você é avalia o jeito que você estaciona o carro no estacionamento avalia avalia quantas vezes você lava o seu carro por mês avalia quantas vezes você olhou coisas que você não devia olhar avalia e aí o que o pastor está dizendo aqui olha avalia porque se você comer e beber indignamente você vai comer e beber para sua própria condenação mas é interessante essa interpretação é errônea porque quando o pau está dizendo aqui olha dessa maneira ele está falando toda vez que comer então avalia o homem a si mesmo e aqui o pau está dizendo pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo do senhor faz isso para sua própria condenação mas o indignamente aqui quando ele quando ele está falando sobre isso indignamente é um adverbo de modo não está falando sobre a pessoa está falando sobre a maneira que ela faz quando o pau está dizendo olha aquele que come e bebe indignamente ele não está dizendo que a pessoa é indigna é um adverbo de modo está dizendo que o modo que ela faz é indigna aqui não tem a ver com quem eu sou tem a ver com como eu pratico qual o modo que eu pratico paulo está dizendo olha avalie se você não está fazendo indignamente ele não está dizendo não avalie se você é indigno ou se você é digno ele está dizendo avalie o modo que você faz porque esses irmãos aqui eles não tinham discernimento e aí paulo está dizendo o problema de você participar da ceia de forma indigna é você não ter a revelação do poder que existe na ceia pastor o que é participar da mesa do senhor de forma indigna é você participar da mesa do senhor sem o discernimento do que a mesa do senhor representa aqui a questão que paulo está trazendo ele não está trazendo uma avaliação o convite não é para você se avaliar o convite é para você avaliar o discernimento que você tem participando daquele momento sabe eu quero ensinar para você e não se sinta culpado eu sou seu pastor sou corresponsável se você ainda não tem revelação disso a nós participarmos desse momento paulo aqui ele está manifestando uma surpresa de dizer tem muitos fracos e doentes e muitos que já morreram porque não discerniram a mesa do senhor às vezes o irmão está doente é esse irmão que precisava mais da ceia aí ele fica doente o que acontece ele nem participa mais da mesa do senhor e aqui paulo está dizendo olha nós precisamos então crescer na revelação do poder que existe na mesa do senhor porque se nós crescermos nessa revelação não vai ter fracos e doentes no nosso meio nós vamos ter muito mais saúde saúde no corpo físico saúde nas emoções e aqui falando sobre isso quando nós quando paulo está dizendo o indignamente aqui não tem a ver com você você não tem que avaliar o quanto você é digno ou não para participar da mesa do senhor não é isso que paulo está dizendo ele está dizendo avalie o seu entendimento nesse momento avalie a maneira que você faz avalie o nível de revelação que você tem sobre a ceia é isso que ele está dizendo para que você não faça isso de modo indigno para que o modo que você faça não você mas para que o modo que você faça não seja indigno você sabe paulo aqui não está falando para você fazer uma avaliação de você e há um problema enorme de avaliar quem você é e você sabe quando na igreja o pastor distribui a ceia e ele diz olha agora faça uma avaliação sua avalia se você pode tomar ou não a ceia qual que é o problema o problema é que nós temos dois grupos nesse momento nós temos o grupo daqueles irmãos que às vezes eles nem aceitam a ceia nas igrejas que pregam isso um advérbio de modo paulo não está falando sobre a pessoa um erro absurdo mas que tão comumente porque nós fomos tão ensinados a praticar assim qual que é o problema é que o único potencial de perdão a única fonte de cura a única fonte de restauração eu eu pra mim a ceia é o remédio do céu pra tudo que nós precisamos a única fonte de suprimento e alimento o irmão está dizendo não não vou porque alguns acham que não são dignos e quem acha que não é digno está invalidando o poder da cruz quando alguém diz olha e no momento que alguém fala avalie se você aí esse irmão fala pastor eu não posso pastor você não sabe como tem sido a minha vida você não sabe o que eu tenho feito e aí o que esse irmão faz ele não participa da mesa do senhor e ele não participa da mesa e aqui paulo está dizendo tem muitos fracos e doentes e há muitos de adorme paulo não está dizendo que por participar de maneira indigna da mesa do senhor esses irmãos foram amaldiçoados paulo não está dizendo isso paulo está dizendo o seguinte olha não é que o fato de não participar ou de participar de maneira indigna trouxe maldição paulo está falando o fato de participar de maneira indigna não deu a eles a provisão que só é liberada pela ceia consegue entender a diferença não é que o irmão se tornou amaldiçoado porque ele participou de maneira indigna é que por participar de maneira indigna ou por não participar que também é uma maneira indigna esse irmão agora ele não recebeu da provisão que é o alimento do céu liberado através da mesa do senhor e há um problema porque quando alguém começa a avaliar a si mesmo ou ele vai cair na culpa e condenação que é um problema porque a culpa e condenação invalida o favor ele vai olhar pra ele e falar eu não posso eu não vou tomar a ceia porque eu não mereço o que ele está dizendo quando ele fala que ele não merece que em algum momento ele vai quando vem eu digo olha não vou participar da mesa do senhor porque eu não mereço o que isso quer dizer que eu avaliei os meus comportamentos e avaliei o seguinte eu não mereço por causa dos meus comportamentos mas amanhã eu vou resolver meus comportamentos e amanhã aí tem o irmão que diz que não quer esse decai do favor mas tem o irmão que diz que quer ele para ele diante da ceia ele fala eu posso tomar a ceia mas por que você pode? ele também aí ele está colocando a justiça dele eu posso tomar a ceia porque eu sou pastor eu sou um marido brilhante minha esposa sabe disso não é verdade? eu sou um marido como eu difícil de achar eu sou um grande homem de Deus então eu posso participar da mesa do senhor mas esse também decai do favor porque ele está dizendo eu posso participar porque eu mereço participar você entende? mas o fato é o seguinte a ceia e a mesa do senhor não tem a ver com você olhar para você tem a ver com você olhar para ele participar da mesa do senhor e é interessante porque quem participa da ceia sem discernimento não tem castigo mas quando ele não tem discernimento ele não tem a provisão que fluir da ceia e os filhos maduros a primeira coisa que você tem que ensinar para uma criança é que ela só cresce se ela comer certo a primeira coisa que uma mãe faz é estar preocupada com a dieta da criança se ela está mamando a primeira coisa que uma criança que tem que ser avaliada uma criança é qual o tipo de dieta que essa criança tem por quê? porque se não tiver dieta todo o resto eu acho tão legal recém-nascido porque se eu não me engano até o sexto mês ele pode ficar só no peito até o sexto mês depois começa a dar uma coisinha ou outra o sexto mês sabe por quê? porque o que existe no leite materno ele tem poder de suprir tudo a criança é só seis meses mas quero te falar o que existe na mesa do Senhor é capaz de te suprir para todas as áreas para todo o tempo da sua vida em toda a sua história a criança no sexto mês precisa de misturar outra dieta mas a ceia do Senhor é uma dieta tão completa que ela não precisa ser misturada com nada e uma mãe a primeira coisa que ela se preocupa é como está a dieta dele como está a dieta falando aqui para você sobre crescer em maturidade a primeira coisa é a sua dieta como você tem participado e nós queremos crescer nessa revelação quando nós falamos sobre a ceia a ceia nos traz a consciência do perdão a ceia não é para trazer a consciência da condenação a ceia é para trazer a consciência do perdão por isso Paulo aqui quando ele diz olha indignamente como eu te disse ele não está falando sobre você porque na ceia não é o lugar de nós nos preocuparmos em quem nós somos mas em quem ele é no que nós temos mais do que ele tem no que nós temos feito mais do que ele fez o ambiente da ceia é para isso porque pastor ninguém pode ser livre tendo consciência de si mesmo o tempo todo eu tenho certeza como eu você já deve ter colocado uma calça que cai ou mulher mulher eu não sei que elas gostam de arrumar com os vestidos de casamento ou as vezes com roupa que ela fica com mais consciência dela do que dos outros você vê que a pessoa está ali o tempo todo assim aí ela está entrando ela alugou o vestido para o casamento ela está entrando no casamento com consciência dela e aí quem está ao redor incomoda eu fico incomodado meu Deus essa pessoa não está confortável dentro da roupa dela roupa boa é que você põe você esquece a roupa que você está você colocou a calça você colocou a camisa você esquece você não tem que ficar puxando nada você não tem que ficar levantando nada então quando você coloca uma calça que cai ser sincero alguém está conversando com você sua calça está caindo onde está a sua cabeça na calça que está caindo você está aqui aí a pessoa está falando aí eu estou aqui se minha calça estivesse caindo a minha consciência não é da minha pregação minha consciência é da minha calça que está caindo o tempo todo então eu fico aqui o tempo todo isso tira o foco ninguém pode ver uma vida abundante tendo consciência de si mesmo o tempo todo você precisa de colocar uma roupa e entender que Cristo colocou uma roupa confortável em você para você não perder mais tempo olhando para você para você só olhar para ele para que você só possa contemplar ele para que os seus olhos e a sua atenção seja toda voltada para ele o tempo todo Paulo não disse que eles deveriam avaliar se eram dignos de participar da ceia Paulo só fala vocês estão fazendo da forma errada olha João 16 João capítulo 16 o verso 8 João capítulo 16 verso 8 e quando ele vier convencerá o mundo de pecado de justiça e de juízo isso falando sobre o Espírito Santo de pecado porque não crê em mim quem que o Espírito convence do pecado meus irmãos quem que ele convence do pecado quem não crê em mim quantos crêem nele aqui diga amém então ele não está te convencendo mais do pecado ele te convenceu um dia mas não te convence mais quando ele vier ele vai convencer do pecado porque não crê em mim e aí a Bíblia continua da justiça porque vou para o pai e não me vereis mais e do juízo porque o príncipe desse mundo está julgado sabe o que isso quer dizer é que o trabalho do Espírito Santo não é te convencer dos seus pecados ele não trabalha para ficar te convencendo ele já te convenceu o trabalho do Espírito agora é ficar te convencendo da justiça é interessante às vezes nós vamos pregar no lugar e isso às vezes dá um nó na cabeça das pessoas porque elas querem dizer que são pecadoras mas não são quando você nasceu numa nova natureza até o tecnon já não é mais pecador até a criança tem irmão que ainda é tecnon ele é a criança de 10 meses então você vê ele a criança é tecnon dá murro na cara do outro você não vai muito com a cara do outro aí sai pancada lá em casa agora um monte de meninada na casa da minha mãe daqui a pouco elas veem um arrancou o cabelo do outro e deu um murro e falou que não ama mais e aquela coisa mas elas tem a natureza por mais seja tecnon já tem a outra natureza já recebeu a natureza da justiça agora o trabalho do espírito não é ficar te convencendo meu trabalho de domingo aqui não é ficar avalia a sua vida que marido você é olha pensa os pecados que você tem esses dias eu fui numa conferência o irmão falou assim agora eu vou falar uma palavra que vai ofender você você vai sair daqui ofendido eu falei então você vai pregar tudo menos a bíblia porque o evangelho significa boas novas se eu vim aqui pra saber tudo que eu sou então você não vai falar de Cristo porque quando Cristo é o centro eu quero ouvir tudo que ele é e não tudo que eu sou você precisa de aprender a treinar o seu ouvido pra ouvir parar de ouvir porcaria parar de ouvir velha aliança parar de ouvir sabe irmãos o meu desejo é que cada domingo você saia daqui mais inspirado você talvez entrou tecnon hoje mas eu quero declarar há uma mesa posta diante de você e nessa mesa a suprimento a nutrição espiritual a verdade pra que você possa dizer eu fui chamado a ser maduro aqui é interessante porque a bíblia está dizendo que agora o espírito está te convencendo da sua justiça e eu quero te falar o que te faz justo não é o seu comportamento o que te faz justo é a sua natureza não é o seu comportamento você sabe justo às vezes acorda com vontade de pecar sim ou não irmãos? sim justo às vezes acorda com vontade de pecar mas quando justo peca ele não deixa de ser justo pecador às vezes acorda com vontade de fazer coisa boa tem lá pessoas que você conhece são pecadoras e às vezes faz coisa boa às vezes ajuda o próximo ama o próximo não é verdade? é fiel à esposa mas o pecador que pratica a justiça não vira justo porque praticou justiça ele continua sendo pecador porque a natureza dele é pecador quando morrer vai para o inferno mas ele vai falar mas eu era fiel à minha esposa isso é justiça não, mas a sua raiz é que não era justa e pecador então às vezes tem vontade de fazer justiça e isso não quer dizer que ele virou justo e justo às vezes tem vontade de pecar não é porque justo peca que ele vira pecador justo às vezes tem vontade de pecar e quando ele peca ele vira pecador é mesmo, pastor? é às vezes eu faço pão mas não sou padeiro o fato de pecar não faz de você pecador você foi feito justo em Cristo a sua natureza é de justiça você pode fazer pão e não ser padeiro como você pode pecar e não ser pecador você foi feito justo agora o trabalho do Espírito é nos convencer da justiça quando nós estamos diante da mesa do Senhor nós somos convencidos da justiça que nós temos por meio dele nós olhamos para ele e diante da mesa do Senhor esse alimento espiritual tem poder de nos nutrir sabe por quê? porque ninguém sai de Tecnon para Uyos ninguém sai de filho que ainda não é aperfeiçoado para filho maduro pela sua força própria todo aquele que se tornou filho maduro é porque se alimentou da mesa do Senhor e na mesa do Senhor ele foi revelado acerca de quem ele é entende? por isso quando nós falamos da ceia não há necessidade de você sondar não há necessidade de você ficar sondando quem você é porque quando a Bíblia diz sobre sondar a Bíblia fala que é Deus que nos sonda Ele nos conhece e se Ele discerne que há alguma coisa de mal em nós Ele mesmo faz quer te falar se tiver alguma coisa para mudar na sua vida ora e fala Senhor o Senhor me sonda o Senhor me conhece vê se há em mim algum caminho mal mais que isso e guia-me você entende? Ele não está falando não, eu vi aqui eu me sondei eu preciso de melhorar não Ele está dizendo olha, me sonda o Senhor me conhece e se tiver alguma coisa mal faz o seguinte e guia pelo caminho eterno essa é a verdade a ideia de estar certo para adorar a Deus é uma tradição que criaram mas isso é incoerente alguém aqui lava a mão antes de tomar banho? você entende? é incoerente você achar que você tem que estar limpo para adorar porque é na adoração que nós somos purificados por Ele é incoerente alguém dizer não, pastor eu preciso de melhorar para poder me envolver mas não à medida que você se envolve com o Senhor seria uma loucura alguém está lavando a mão o braço fala onde você está indo ah não antes de entrar no banho eu tenho essa prática menino faço shampoo aqui depois eu vou tomar banho não a grande questão é que não tem sentido eu me lavar antes de tomar banho olha o que Romanos 10 do 1 ao 4 diz olha o que Romanos 10 do 1 ao 4 diz meu tempo já passou Jesus amado passou muito oh Deus nós vamos terminar com a ceia Romanos 10 do 1 ao 4 diz irmãos a boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus por eles é que sejam salvos Paulo está falando sobre os judaizantes sobre os judeus pois lhes dou testemunho que tem zelo de Deus porém não segundo conhecimento ignorando a justiça de Deus o que é o zelo sem entendimento é ignorar a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria não se sujeitam a justiça de Deus pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê quero te falar não é que você não merece condenação é que alguém já pagou no seu lugar você merecia ser condenado eu merecia mas a grande questão é alguém já pagou por nós eu quero te falar que nós vamos tomar dos elementos eu quero te falar sobre o poder do sangue e o poder do pão lá em Mateus 26 no capítulo 26 no verso 27 Mateus 26 27 a Bíblia diz e tomando cálice dando graças deu-lhe o dizendo bebei dele todos porque isto é o meu sangue o sangue do novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados a Bíblia está dizendo que o sangue é um símbolo para a remissão dos pecados através do sangue você é feito livre do pecado a Bíblia diz que o salário do pecado é ar mas eu te digo e se não tem mais pecado imputado a você a Bíblia está dizendo que este sangue é para a remissão agora já não há mais pecado imputado a você é interessante porque você pode ter o sentimento que você está mal com Deus mas você nunca vai estar para Deus sempre está tudo bem o fato de você não crer que você é perdoado não invalida o perdão de Deus sobre você mas pode dar uma vida atormentada pode fazer com que você tenha uma vida debaixo de tormento o sangue é para nos revestir da consciência de perdão eu ouvi uma história esses dias que um pastor foi visitar um irmão que estava afastado da vida da igreja e deixou um bilhete embaixo da porta escrito aquele verde Apocalipse 3.20 eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e o pastor batia e falava isso para o irmão e nada do irmão atendia a porta aí no outro dia o irmão foi no culto colocou um bilhetinho dentro do gasofilácio o verso lá de Gênesis ouvia tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi sabe o que esse irmão estava falando é que ao invés de ter a revelação da justiça que flui do sangue ele teve a revelação da condenação o poder do sangue em 1 Pedro 2.24 a Bíblia fala que há um poder que é liberado através da cruz mas antes nós lermos esse texto a palavra vergonha aqui que está lá em Gênesis quando Adão tem vergonha de Deus e se distancia da intimidade a palavra vergonha significa bochet no hebraico e quando nós ouvimos essa palavra lá na velha aliança tem um homem chamado Mephibosete Mephibosete a palavra bochete que significa vergonha é a mesma palavra que está no nome de Mephibosete 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 era filho de Saul filho de Jonatas filho de Saul da linhagem de Saul e quando os inimigos começam a persegui-los uma criada vai tentar salvar Mephibosete e ela sai correndo e ela cai e ele ali sofre um acidente quebra a coluna e ele passa a ser um homem com problemas físicos com deficiência e aí ela dá o nome e agora esse homem se chama Mephibosete que aponta para a vergonha e aí a Bíblia diz que ele foge para um lugar chamado Lodebar mas quando o rei Davi se estabelece no trono o nome daquele homem era vergonha ele vivia debaixo de um pobre de vergonha e a Bíblia diz que ele foge com medo de ser morto mas a Bíblia diz quando Davi se estabelece no trono olha aqui para mim estou caminhando a Bíblia diz quando Davi se estabelece no trono a primeira coisa que ele pergunta é tem alguém da família de Jonatas cujo eu posso usar de bondade alguém diz rei tem bochete tem a vergonha e aí Davi fala chama Mephibosete Davi senta Mephibosete à mesa sabe por que? Davi lembrou da aliança que ele tinha com Jonatas não tinha nada a ver com Mephibosete o pai fez uma aliança com Cristo não tem nada a ver conosco e ele fala tem alguém que está envolvido nessa aliança cujo eu posso usar de benevolência e bondade e o espírito fala tem o Daniel lá em Santo André tem o João tem a Maria aí ele fala traz Mephibosete para a mesa então mas Mephibosete tinha problemas ele era aleijado o rei fala todo dia você vai sentar a mesa sabe que aponta sentar a mesa? a deficiência de Mephibosete ficava embaixo da mesa em cima tinha pão e vinho para dizer na mesa de Deus quando você se senta na mesa de Deus ele esconde a sua vergonha e ele te dá um cálice de vinho que diz por causa da minha aliança para com Jesus eu usarei de bondade e de benevolência para com você para com você eu usarei Obrigado.